Oi gente, a receita de hoje é pão australiano com baixo carboidrato. Gente, sério, essa receita está incrível, ela é toda feita à mão, super rápido. Então, antes da receita, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho pra sempre receber notificação de vídeo novo. Gente, compartilha esse vídeo com muito mais pessoas, quem receber essa receita vai ser... vai ficar muito feliz, né? Porque é uma receita incrível e vai me ajudar muito também. Comenta aqui embaixo dúvidas, sugestões, elogios, críticas, eu amo ler o comentário de vocês e respondo o mais rápido possível, tá? Me acompanha lá nas outras redes, é o mesmo nome aqui do canal, é Natu com Rafa, lá eu também sempre ponho receitinhas práticas, rápidas, deliciosas e maravilhosas. Então, vamos aprender a fazer esse pão australiano, que é tipo daquele restaurante do Outback, acho que eu posso falar aqui, né? Gente, sensacional! Vamos aprender? Vem comigo! Em um pote, vamos adicionar uma colher de sopa de fermento biológico seco, uma xícara de farinha de amêndoas, nós vamos misturar primeiro todos os secos, tá gente? Um quarto de xícara de farelo de aveia, para substituições, fica ligadinho até o final do vídeo que eu vou falar as substituições. 2 colheres de sopa de xilitol, sal a gosto, 1 colher de sopa de canela em pó, 1 colher de sopa de cacau em pó 100%, 1 colher de sopa de polvilho doce, lembrando que esse também eu vou dizer a substituição ao final do vídeo. Agora vamos adicionar os molhados, que são 4 ovos, 1 colher de sopa de essência de mel ou essência de pão de mel, 4 colheres de sopa de leite vegetal, pode ser o da sua preferência, eu estou usando de castanho de caju, que inclusive tem a receita aqui no canal. 2 colheres de sopa de óleo vegetal, é o da preferência de vocês, eu estou usando de coco, e misture bem com uma espátula ou uma colher, vamos misturando super bem até que fique bem homogêneo. É assim, sem mistério, misturando bem. Bom, eu estou notando que não ficou muito da cor que eu queria, então eu vou adicionar mais uma colher de sopa de cacau em pó 100%, mas isso depende da marca, então gente, coloca uma, vê se ficou da cor que vocês gostam de pão australiano, se não acrescenta, tá? E aí misture novamente, vamos pegar essa forma de pão, olha só, está untada com óleo, e olha o tamanho dela, estou mostrando aqui minha mão, para vocês terem uma noção do tamanho, e agora vamos despejar essa massa maravilhosa do pão, ela fica como uma massa de bolo, mas é de pão, e olha, gente, o cheiro dela assim já é sensacional, olha que linda, e vamos levar essa massa para descansar, eu coloquei essa xícara com água quente, para formar uma espécie de estufa dentro do micro-ondas desligado, para ajudar o pão a crescer, prontinho, após 1 hora e 20 minutos, ele cresceu o suficiente, vamos levar para o forno pré-aquecido, a 180 graus por cerca de 25 minutinhos, gente, tenta não deixar passar demais, espeta o palitinho, se sair limpo, está pronto, agora retire e deixe esfriar ele em uma grade, pode ser na grade do fogão, na grade que você tiver, o pão vai esfriar por completo, e aí vai ficar com a textura perfeita. Gente, olha isso, como vocês puderam ver, eu passei aqui, tem uma manteiguinha, ela é de búfala, zero lactose, então olha isso. Tá muito fofinho. E como esse pão australiano é, ele normalmente, até o do Outback, ele é mais sequinho, então assim, vou provar para dizer para vocês. Gente, tá idêntico, pelo menos para o meu paladar, eu achei idêntico, se não até mais molhadinho um pouco do que o do Outback, ficou sensacional, muito levinho, muito levinho, delicioso, façam que com certeza vocês vão amar. Agora vamos para as substituições, substituições da farinha de amêndoas, pode usar a farinha de castanha de caju, mas o ideal, já me veio algumas pessoas me perguntando, ah, eu achei, porque teve uma receita aqui de bolo de castanha de caju, que é sensacional, só que tá dando uma diferença, tem gente que não conseguiu chegar nessa textura, então assim, aconselho sempre, o conselho que eu dou é a farinha de castanha de caju, principalmente, dela ser de uma procedência boa, então dê uma olhada na validade, se for embalada a vaca, então é melhor ainda, se for a castanha de caju, então opte por a que seja embalada a vaca, porque aí não vai conter, não vai correr o risco de estar mufada, estragada, porque assim, pode acontecer. Então, é isso que eu digo, ou vocês investirem numa marca que vocês confiem, então esse é um grande truque. E outra coisa, é o que eu faço também, é sempre guardar essas oleaginosas farinhas, tudo, na geladeira. Guarda na geladeira, comprou, vou fazer daqui a 3 dias, dependendo de onde você mora, por exemplo, eu moro no Rio, e aqui tá fazendo muito calor. Se eu deixar do lado de fora, 3 dias, aquele saquinho com a farinha de castanha de caju ali fora, ou de amêndoas, enfim, a oleaginosa que for, gente, vai estragar, não tem como, tá muito calor aqui. Então, eu sempre guardo todas as farinhas na geladeira. Então, eu acho que isso também é uma dica muito importante. Outra coisa, o polvilho doce, gente, é pra ele dar a liga, essa elasticidade pro pão. Então, se você quiser, pode substituir por meia colher de chá de goma xantana. Mas, é muito mais fácil encontrar o polvilho doce, então pode usar o polvilho doce, tranquilamente. A aveia pode ser farinha ou farelo de aveia. Então, é isso. Se tiver mais alguma dúvida, pode comentar aqui, eu vou responder o mais rápido possível. Antes de me despedir, aqui na iCard tá o vídeo de terça-feira, que foi uma substituição. Troque seu pão do café da manhã por essa delícia. Gente, troca e depois me fala se vocês não amaram. Então, é só clicar aqui que já vai direto lá pra outra receita. Se gostou desse vídeo, assista os outros aqui do canal e com certeza você vai amar. E muito obrigada por assistirem esse vídeo. Um beijão. Até a próxima.